Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, meu irmão, tô daquele jeito Do pique do Goiás Eu tô indo colar ali No evento que tá tendo aqui hoje Super esportivo É... Tô vendo passar um comboio ali de carro Super esportivo, mano Eu acho que os caras estão indo pra lá, velho Só nave no bagulho, ó Vá bem, velho Louco, hein? Caralho, mano Comboio, Ravai Comboio A Porsche Só nave no bagulho A Ferrarona, tio? É O bagulho aqui é louco, hein? Tá indo lá no encontro? Você tá indo lá no encontro? Vai aparecer lá Dá aceleradinha pra nós ver O bagulho aqui é louco demais, hein, tio? Opa! Rachinha lá, vai! Tiozão humilde pra caralho, mano Olha essa Mercedes também Que louco Só por Deus, Pereira Funk Vamos imbicar pra lá, moleque Que vamos Tá de boa, hein, tio? Tá de boa, hein? Tá de boa Vou pegar e vou encostar pra lá Acho que os caras vão encostar lá agora, mano E o ruba tudo Daquele jeito Tem que dar uma regulada Na embreagem da moto, mano Eu acho que ela tá muito baixa, mano Deixa eu ver Só de boinha, tá ligado? O spread é o nervoso, mano O cara acelerou a Ferrari Eu achei que ele ia vir pro Fight Ai, caralho Vou tomar um pau agora Ele só dá uma brincada Nervoso, moleque Eu acho que a embreagem da moto Tá baixa mesmo, mano Tá baixa? É Vou erguer aqui, galera A embreagem Ó como que erga a embreagem Do bagulho É aqui, ó Que erga a embreagem Quando tá muito baixa Você vai dar umas rosqueadas Tá ligado? Agora ela ficou mais alta Ó, tô lá em cima Ó o lago Lago de Gapó Top, né, mano? Cheio de novinha correndo Mas eu do lado, hein, Tio? Esse periqui tá louco É monster, é monster Só vrá o nenê Ok A porra Tá se estronando tudo no bagulho Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade O posto que tá tendo eventualizinho O posto central Segue a parte do posto central lá Nossa senhora A moto tá estralando E se vai ter uns ali Ali tinha um comboio A gente vai chegar o monte inteiro ali de uma vez Depois vai encostando mais Tem até um bagulho ali Pra passar por baixo Tudo pra XJ chegar aquilo ali Mentira Vamos entrar no bagulho ali Daquele jeito Deixar um lugar pra parar a moto aqui É nóis Tchau, 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 tchau Só nave chegando aqui no bagulho ali Tchau, tchau, tchau Tchau Liga, liga, liga. O meu ninguém filma, né? O bagulho é a nave também, tio. Tá achando o que? Dá quantos quilômetros por hora isso aí? 50. 50, tio? Caralho, anda pra porra, mano. O tamanho é lindo. Uma ferragem. Bom. Bom, vamos lá. Vamos lá. Rolando de passeio. Rolando de passeio. Rolando de passeio.